Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um Mad Max em 4K E galera, estamos aqui, eu estou aqui chegando No local aqui Vocês vão entender o que é, antes da gente começar A missão, tá É o terceiro local que tem aqui Matei É isso que eu queria Estou aqui, é algo que eu tenho que fazer Claro, claro Se você tiver, me deixe aqui Só tem esses dois? Que pobreza Tá aqui, não tem nada Aqui Vai ter aqui dentro, então Vocês estão vendo aí, eu estou totalmente completo Obrigado Ok, o sétilmento Ele está nascido, põe-o para um pão Caraca, parece que fosse ser pequenininho, negócio é grande pra cacete Pronto Calma rapidinho com ele Opa, ainda tem prêmio A gente tem um tesouro, vamos lá Beleza É, isso aqui era para ser uma coisa rápida Cara Não era para levar O tempo que eu vou levar para fazer Isso aqui é uma passagem É, secundário aqui Cara, tem uns bichos aqui Tá ficando uma poltrona O que ele faz? Esse bichinho aqui É tão bom que ele não ligou os explosivos Normalmente quando ele vê Ele liga os explosivos Tá, ele está chegando aqui Cara, isso aqui era para ser um negócio rápido Eu esqueci É, não importa Qualquer coisa a gente faz dois vídeos só Eu divido a missão em duas Ajeito de outro Tá, não era para ter revelado Mas revelou Caramba É burro eu Mas é isso mesmo que vocês viram É isso aqui, ó Carroceria Desbloqueamos mais uma carroceria Para o nosso carro Agora sim É isso aí, galera É isso aqui que eu queria fazer com vocês Mas que infelizmente Não deu para Vamos sair aqui que eu queria fazer com vocês Não, não agora É só desta É para chamar o carro Agora a gente vem para cá É a morte Isso aí, Deathrattle É um troço triplo Coletor! Que saco de água! Eu não gosto muito dessa carroceria não, vou ser sincero. Sei lá cara, parece que ela é... Falta alguma coisa nela. Onde é que ela? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Será que é que ela está aqui? Onde é que ela está? Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver aqui porque eu acho que... Não, é aqui ó. Tá certo. Onde é que ela está? Vamos eliminar ele! Salve-se-se! Onde é que você está jogando? 3 blocos eu mato... Eu não preciso nem abrir o... Estilheçador de... De... De escudos, porque... Estava em fúria, né? Vamos lá. Meninos, há duas coisas para se lembrar nesta foto. Primeiro, que ela foi tirada durante a última nevasca da história. Segundo... Uma gangue local colocou uma armadilha nesse boneco de neve inocente e este jovem virou spray vermelho. Não confie em nada nem ninguém. Papai. Eu não me lembro da inocência... De Snow... De um homem. É... É... Calma... Cara, detalile-se triste. É da... Estamos cheios aqui ainda... O que era esse cara? Olha lá! É um... É... É um... 經ma. Onde está? Isso aqui é a mesma cabeça que a gente pegou no comboio. Vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, olha. É o mesmo bicho. Olha lá. É o mesmo objeto de frente. A gente está doido. Vamos lá. Deixa para ver. Vamos rodar um carro com essa carroceria. Vamos para o próximo local. Eu vou fazer mais alguns aqui. Eu vou fazer alguns comboios nessa região daqui. Agora que a gente tem o arpão fica mais fácil. Tem tempo que eu não vejo a areia aqui para dar água. Eu quero ver a ferramenta do Tio. Pegue sua pistola. Especa-se. Especa-se. Um pouco. Vamos lá eu vou colocar um carro. Isso aqui é meio complicado. Essa parte aqui. Pra passar a cabeça desse balão. Depois eu vou fazer esses balões aqui Balão de observação Que tá marcado, beleza A gente vai... Tem certas missões que eu acho que não vale Eu acho que é necessário fazer Mas aqui eu só tô falando que são as principais Eu já fiz 100% do jogo Não foi a 4K Foi a... 720? Não, 480 Porque... Não, foi 720 Mas mesmo assim cara Não tinha... Eu não fiz a qualidade que eu tô fazendo agora Não... Com o... Assim do jeito que eu estou fazendo agora Gostaria de ter feito assim de uma maneira mais... Na época eu gostaria de ter feito 100% dessa forma que eu tô fazendo aqui Não deu, não deu Mas a gente tá evoluindo, vocês estão vendo aí Eu tô trazendo novamente pra vocês Certo Beleza, não tem nada aqui cara Tem um lagarto aqui que eu atropelei Sem saber Vamos comê-lo Isso aí Comemos... Comemos... O... Segunda peça... Mais uma peça aqui... No local 100%... Limpo Eu quero dar uma olhada nisso aqui Podia ter alguma coisa extra aqui, mas não tem Parece que a gente queria... Vamos ver se o tio vai reclamando de eu estar entrando do lado de cada porta Teve uma época que eu tava entrando direto e queria viver reclamando comigo Isso aí Então... Falta o acampamento Vamos ver se consegue sair daqui Gente, eu tô... Eu tô evitando gravar Tô evitando ficar fazendo cortes nessa... Nessa gravação aqui, por quê? Primeiro que eu não gosto Eu gosto de mostrar a gameplay É uma gameplay mais... Impa Vamos botar assim Né? Eu gosto de demonstrar Então... Não jogo mais... Não jogo mais... Eu vou botar aqui É só o casamento Ah tá... Meu botão já foi embora Tá vendo O problema é bom É só eu botar aqui Tá bom Depois eu enfrente aqui Eu tava falando gente Eu gosto de fazer um... Um jogo mais lento Eu não gosto de ficar cortando Não acho que... Fica meio esquisito Às vezes fica pegando umas coisas meio sem peça sem cabeça, até para a pessoa saber o que está acontecendo, né, mas a gente vai pegar o, eu já vi canais assim, o cara simplesmente, tipo, não é que, ah, caminho aqui, tá, eu evito até de gravar durante o caminho, mas, no caso, é uma missão aqui, tá doido, ah, derrapou do nada, sozinho, mas, vou agora, beleza, estou correndo aqui para o, né, para o último, para o acampamento para a gente fazer, né, é aqui, é aqui. Olha, você está em cima, uma partida de guerra está chegando, Oh 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 O que é isso? 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 Não, 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 não! Nós somos os fãs! Os partidos estão prontos para sonhar e gritar! Eu vou até bater para fazer isso, tchau! E o Istojeto de Venom Nós somos atusantes em tecnologia Acertei em cheio Vamos subir por aqui? Não me engano tinha uma entrada por aqui secreta Não vou melhorar esse aqui não Ainda mais uma coisa ali engarrada no alto Vamos embora É porque tem um que você sobe Nesses daqui e ele dá uma coisa lá em cima Mas acho que não é caso desses não Vamos nos completar de água Vamos levar a parte onde a gente consegue encher Vamos levar a parte onde a gente consegue encher E aí E aí E aí Beleza Vamos lá, eu sei que vai ser um pouco mais demorado, mas Vamos embora O Cotro está procurando um corpo E aí 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 Eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa... Nossa, tá bom. Não dá nem tempo de defender. Tá bom, agora a gente vai e a gente detonar eles. Começar tudo de novo. Ei, o que é isso? Ei! O que é isso? 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Caraca! Filha da Mãe. Então é uma sequência de golpe. Beleza. Aí, velho, mais um pedaço pra fazer a gelarga Aqui a gente já O negócio aqui é terminar Aqui Ali foi Tira em cima Pegou Agora é isso que eu queria Faltam três Temos água aqui Quase Enche que tudo Tá lindo Caraca, gente Tira 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 Beleza! Vamos lá então! Eu nem vi de onde que saiu esse bicho, cara. Tá louco! Saiu de lugar nenhum. Opa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, acabou no último, último segundo. Nossa, agora não tem mais ninguém para bater, não tem mais nada, vamos embora então, faltam dois sucatas e uma insígnia, tem uma sucata aqui, tá faltando mais uma sucata e uma insígnia só, porque a segunda está ali, faltando a última sucata, vou pegar ali para abrir, vou pegar isso aqui, Speed Jabber é na explosão, mesmo se eu não fosse explosão, eu ia explodir mesmo essa porta, o pior de tudo é achar a sucata que está faltando cara, porque a última moscata é o porre de encontrar, deixa eu botar aqui desde o início aqui, porque às vezes ele está perdido aquilo lá, então pegamos aqui, deixa eu botar ali, ó, tem umas coisas aqui, eu vou pegar agora, pegar esse lado de cá, ali ó, achei onde que está a última sucata, tem quase certeza que vai estar ali dentro, ali, ali em cima, ali, peraí, deixa eu pegar isso aqui, o negócio é porque não tem como trazer o carro para atacar para a gente, ah, que isso, eu mandei, ele voou lá para cima, tá louco, vamos lá, agora vai, não, agora é para você acertar a sua anta, bom, isso aqui é o raio da explosão, é aqui, caraca, cadê sua mira, eu mirei em cima da escada, eu não mirei do lado, tá, a última, não vou dizer que eu vou desistir não, mas é a última aqui, eu vou fazer, eu vou ter que voltar depois para fazer, né, cara, como é que você vai subir ali? O총 precisa de você. Eu preciso de você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um desses aqui, se eu não me enganar Vamos voltar tudo de novo aqui para frente aqui Não, não é isso aqui Vamos ver se a gente consegue atrar com o carro lá Ah, não entendi, eu não estou acertando Ah, só, só ir Eu, na verdade, apreciaria algum tempo em casa Com, ah... Vira o dali, me diz A gente não tem como Tá vendo, ali Nossa, o que não alcança lá Como é que eu vou baixar ali, me diz Gente, vai demorar muito tempo aqui Vem! Vamos fazer uma ótima tentativa Porque eu não quero demorar muito tempo aqui Eu quero fazer isso aqui Olha lá, cara, não desce Tá doido Eu lembro que isso aqui tinha uma passagem em outro local Ainda não importa, gente Gente, eu vou ficando por aqui No próximo vídeo eu volto lá na Lá do... Lá do... Eu vou tentar fazer aqui Vou ver se consigo aqui Não adianta fazer aqui que eu não vou conseguir, certo? Não adianta fazer aqui que eu não vou conseguir, certo? Eu não vou ter nada aqui que é um monte de... Deixa eu subir... Vamos ver por aqui Não, sua besta Bax é muito burro Bax é muito burro Gente, eu vou dar meu jeito aqui No próximo vídeo eu vou começar já A gente fazendo lá o... O... Não, pera, deixa eu ver aqui Depois eu vou ver isso daqui Gente, o Bax é muito burro Gente, o Bax é muito burro Eu vou fazer o offline aquele dali Tá? Ainda eu começo dali do... Ainda eu começo dali do... Gente, é muita... Muita burrice pro cara só Gente, tá completo agora Temos mais nada do forte pra fazer É isso aí É isso aí É isso aí, gente Vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal Até a próxima com mais vídeos Valeu Tchau